Música 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 Salve, salve rapaziada Tudo certinho com vocês, seus cabecinha de camudongo Comigo tá tudo certo, tudo na paz, graças a Deus Seja todo mundo bem-vindo pra mais um conteúdo aqui no canal MajorPlay Cala de sensibilidade, DPI e suas lendas Que eu trago diariamente pra vários telefones, várias marcas, vários modelos Mas hoje galera, eu decidi trazer aqui no canal uma configuração Naquele piquezão estilo cheat para vocês aí Pra tropinha capuda que joga em telefones da Samsung Se você joga em um telefone da Samsung, seja ele qual for o modelo Seja lá o Galaxy A10, o A11, A12, o A20, o A14, o A30, A54, A50, J6 Enfim, eu já quero convidar vocês a estar assistindo esse conteúdo até o final Onde eu vou estar soltando uma DPI, sensibilidade e tamanho do botão de tiro Algumas configurações adicionais que a única coisa que vocês vão precisar estar fazendo É estar copiando e colocando no seu telefone da Samsung E eu tenho 100% de certeza vai ser de imediato que vai estar ajustando a sua mira Ajustando a sua sensibilidade e você vai estar subindo capa muito mais fácil no Free Fire, beleza? Pode confiar tropinha A única coisa que vocês precisam é estar assistindo até o final para pegar tudo certinho Então sem milongar, vem comigo suas lendas O que está acontecendo aqui, velho? Então vamos lá tropinha No início aí as configurações adicionais para o seu telefone da Samsung Eu vou soltar algumas configurações e muitos de vocês que já é inscrito aqui do canal já tem uma certa noção Beleza? Então vamos lá Pra você que está chegando aqui agora, é novo, acabou de comprar um telefone da Samsung É importante soltar todo esse passo a passo Vocês vão estar abrindo as opções do desenvolvedor do seu telefone da Samsung Vai procurar por essas animações de janela, transição, duração Todas elas se tiver 0,5, 1x, 1,5 Todas podem deixar desativadas É umas pequenas animações que não tem utilidade nenhuma Lá embaixo vocês vão procurar por limite de processamento em segundo plano O meu está sem processos porque eu estou gravando Mas quando vocês forem jogar, pode colocar no máximo 2 ou 3 processos É ok, Major? Vai limitar a quantidade de programas e aplicativos que vai ficar aberto em segundo plano Enquanto você joga o seu Free Fire, beleza? Partindo agora para as configurações de gerenciamento geral O idioma e a entrada, a velocidade do ponteiro vocês vão deixar no rápido E o botão principal do mouse seleciona o botão esquerdo Agora a gente retorna e vai abrir as configurações de acessibilidade Logo no início vocês vão ver aqui em Melhorias de Visibilidade Onde vocês vão ativar essas duas opções Remover animações e ponteiro mouse Se estiver desativado vocês vão ativar essas duas opções Aqui abaixo também tem o tamanho estilo da fonte Onde vocês vão abrir, vai pegar o tamanho estilo da fonte E vai estar arrastando tudo para o mínimo, beleza? Logo em seguida galera, vocês retorna Vai vir aqui nas configurações de interação e habilidade manual O atraso do manter pressionado vocês vão deixar curto ou muito curto Se estiver disponível E para encerrar aí as configurações adicionais Vocês vão vir aqui abaixo, clica após o ponteiro parar Se estiver desativado vocês vão ativar e deixa atraso extremamente curto 200ms Essas são algumas configurações adicionais para você estar ativando Modificando no seu telefone da Samsung Lembrando que todas essas configurações que eu passei para vocês Tem em qualquer telefone da Samsung Só você está dando uma procuradinha aí nas configurações De acessibilidade, tudo certinho que vocês vão estar encontrando Vem comigo que agora eu vou estar soltando para vocês A DPI, sensibilidade e botão de tiro Ei, isso aqui é regenite Então tropinha, vamos lá Antes de estar soltando para vocês as configurações de DPI, sensibilidade e botão de tiro Eu vou resumir para vocês as configurações que eu soltei anteriormente Porque muita gente fica com dúvida Ah, major, o que foi que eu ativei? O que foi que eu desativei? Vai dar problema no telefone da Samsung? Chega! Vamos lá tropa, eu soltei para vocês algumas configurações de tela Para você estar ajustando no seu telefone da Samsung Configurações de velocidade do ponteiro, super normal, tranquilo Configuração de acessibilidade, algumas opções para você estar ativando Para aumentar, melhorar ainda mais a sensibilidade do seu telefone da Samsung E configurações lá nas opções do desenvolvedor Para melhorar a questão do desempenho, evitar travamentos, queda de FPS e tudo mais Agora sim tropa, vamos lá que eu vou soltar DPI, sensibilidade e botão de tiro Antes eu só quero rapidão pedir para cada um de vocês A gente já está chegando no final do vídeo Se você não se inscreveu no canal e não deixou o like Tropa, é muito importante você deixar sua contribuição Dá trabalho gravar toda a configuração e ir atrás Está testando com a rapaziada lá do grupo antes de postar aqui no canal para vocês Sendo que também o único intuito de eu trazer esse vídeo aqui no canal É estar ajudando vocês, a tropa do Samsung É estar subindo capa fácil no Free Fire Está trazendo aqui no canal sensibilidade DPI atualizada para vocês Então ajuda o conteúdo, deixando bastante like, beleza? O dedo não vai cair não, meu Deus do céu Então arregaça o dedo no like Para o YouTube também estar entendendo que vocês estão gostando Está sendo entregue o que é prometido E assim ele vai pegar esse vídeo e vai estar recomendando para outras pessoas Que assim como você jogam em telefones da Samsung E estão em busca de uma Sense, em busca de uma DPI, beleza? Também se inscreve no canal que é de graça Você não precisa tirar um centavo do bolso para se tornar inscrito aqui do canal E toda vez que eu soltar novas configurações atualizadas Você sempre vai estar por dentro de tudo E também vai ajudar o canal a chegar aí a marca que falta muito pouco De 350 mil inscritos, beleza? E também rapaziada, comenta aí qual telefone da Samsung Que você está assistindo esse conteúdo Está pegando passo a passo das configurações E quando você joga no A10, no A20, no A30, comenta aí Que eu posso estar trazendo sensibilidade DPI para o seu telefone da Samsung Depois dessa nova atualização do Free Fire Combinado? Vamos lá, tropa As duas configurações de DPI que eu preparei para o seu telefone da Samsung É a DPI 740, beleza? 822 740 e 822 E as duas opções de DPI para você estar testando e treinando Depois dessa nova atualização do Free Fire Ah, mas qual das duas opções de DPI é a melhor? Suas lendas, as duas opções de DPI está insana demais O que eu sempre aconselho e recomendo é você testar e treinar as duas Escolhe uma opção de DPI e testa, treina durante 2 ou 3 dias Mesmo você dando muito capa, altere e coloque outra opção de DPI Testa durante mais 2 ou 3 dias também No máximo em uma semana Você mesmo vai ter a conclusão qual das duas opções de DPI você mais gostou Você mais se adaptou Combinado? Vamos agora para as configurações de sensibilidade Atualizada para o seu telefone da Samsung Lembrando que Essa sensibilidade que eu vou estar passando para vocês Vocês podem utilizar para qualquer uma das duas DPI que eu soltei anteriormente Beleza? Então vamos lá, tropa Começando pela sensibilidade geral que vai ficar na 92 Ponto vermelho na 80 Mira 2X na 88 Mira 4X na 95 Tamanho do botão de tiro ou 50 ou 52 Ah, mas já a WM olhadinha Tropa, tanto a WM como a olhadinha Essas duas configurações vocês vão regular da sua maneira A individual de cada jogador não vai estar interferindo em nada Nas outras configurações de sensibilidade Beleza? Mas eu coloquei essa configuração de sensibilidade Acabei não gostando muito, não me adaptando E agora eu vou perder toda a configuração que você passou no vídeo Suas lendas Uma segunda opção de sensibilidade que eu sempre trago aqui no canal para vocês é Você pegar da mira geral a mira 4X e coloca tudo no 100 Se tudo no 100 fica bom para você, permanece Caso contrário, se você colocar tudo no 100 e perceber que ficou muito alta A mira está tremendo muito, a bala está espalhando Não está dando conta da movimentação O que é que vocês vão estar fazendo? Vai pegar a sua sensibilidade Com tudo no 100 e aos poucos você vai abaixando de dois em dois Coloca gladiadores, linha de treinamento, CS clássico Coloca esses modos para não descer o ranking e sua taxa de HS Apenas para você estar ajustando a sua mira, ajustando a sua sensibilidade Começa com tudo no 100 e aos poucos você vai abaixando de dois em dois 98, 96, 94, até conseguir encaixar uma sensibilidade para o seu estilo de jogo A forma que você sobe capa, o jeito que você puxa o botão de tiro A configuração de rodo que você utiliza Aonde isso vai estar variando de jogador para jogador, combinado? Mas lembrando, é uma segunda opção de sensibilidade Apenas se não curtir a primeira principal que eu sotei anteriormente para vocês Combinado suas lendas Está aí galera, toda a configuração completa e atualizada para o seu telefone da Samsung Espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês Lembra do like, de se inscrever no canal que é muito importante Se puder compartilhar para os seus amigos, para as suas amigas na sua guilda Quem sabe também não posso estar ajudando eles Vou ser muito grato a cada um de vocês Link do Instagram na descrição E aproveita tropa, não esquece de comentar qual o telefone da Samsung Que você está vendo nesse vídeo Que eu posso estar trazendo sensibilidade e DPI para o seu telefone, beleza? Tamo junto, até a próxima e valeu rapaziada! Tchau 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 Tchau